A torcida vai à loucura. Rubro Negro já não tal mais com muita paciência com o Carlinhos. Principalmente depois da expulsão dele no jogo contra o Grêmio. O Flamengo perde com titulares e agora perde com reservas. Por essa ninguém esperava. O Tite veio a público para explicar a ausência do Gabigol nos últimos jogos do Mengão. A torcida agora acredita. A situação do Gabigol deu aquela reviravolta. E ao que tudo indica, ele vai ser titular contra o Penharol. Vergonha após derrota. A torcida do Flamengo não perdoou e detonou o Alain e o Ayrton Lucas depois do jogo contra o Grêmio. Fala aí nação Rubro Negra. Tudo certo com vocês? Espero que sim. Se prepara que hoje estou chegando com 4 notícias novas e atualizadas que acabaram de sair. Para você ficar por dentro de tudo no nosso Mengão em 60 segundos. A melhor fonte de informações verdadeiras do mais querido. Tem mercado da bola bombando com possíveis reforços. Também tem muitas polêmicas. Já comenta aí quem é você, de onde está assistindo e o quanto o Mengão faz parte da sua vida. E claro, diz aí se está curtindo as novidades. Porque a gente adora ver a opinião de vocês. Fica até o final. Que a última notícia vai te surpreender de verdade. Confira com a primeira notícia. As coisas não estão fáceis. Mesmo perdendo com o time titular, perdemos com o time reserva. Alguma coisa está errada, né? Para encarar o imortal, o Tite resolveu dar uma segurada na galera principal. E entrou com um time alternativo. Poupando 12 jogadores por causa da Libertadores. Só que o resultado não veio, né? Lá na Arena do Grêmio, a gente acabou perdendo por 3x2. O Matheus Gonçalves e o Felipe Tereza até balançaram a rede. Mas não foi suficiente. Com essa escalação diferente, o Carlinhos ganhou mais uma chance com o Tite. Só que, infelizmente, ele não correspondeu. Principalmente no segundo tempo. Foi expulso direto, cartão vermelho na cara. E aí complicou tudo. Aí já viu, né? A nação perdeu a paciência de vez com ele. A galera está mandando ver nas redes. Abre aspas. Já estava difícil jogar com 11. Agora o Carlinhos foi lá e complicou mais. E o papo está pegando fogo sobre a diretoria também. Não contrataram um centroavante depois da lesão do Pedro. Esse é o tal do planejamento. E para fechar, ainda teve aquele soco no VAR. Torcedores do clube de regatas do Flamengo também reagiram com ironia após a ação de Carlinhos. Abre aspas. Boa, Carlinhos. O time precisava de uma expulsão mesmo. Gols nem pensar. Na saída do campo, após a expulsão, o atacante do rubro negro deu um soco no VAR. Fato que pode resultar em uma punição. Mas isso aí nem é mais novidade, né? Com a lesão do Pedro, que só volta em 2025, o Bruno Henrique acabou virando a principal opção para jogar como falso 9, segurando a bronca ali na frente. O Carlinhos, querendo ou não, está como segunda opção. E o Gabigol, que também estava lesionado, perdeu um pouco de moral com o Tite nesse tempo. Mas mesmo assim, Carlinhos não está pronto para ser titular do Mengão, né? Na última janela, a gente viu o Flamengo correndo atrás de nomes como o Martial e o David Washington. Só que, infelizmente, nada foi para frente e a diretoria não trouxe ninguém para a posição. Agora a gente tem que focar no que tem. O próximo desafio é logo mais na Libertadores, contra o Penharol. A gente precisa reverter o placar jogando lá no estádio Campeão Del Siglo. Jogo difícil, mas a gente é o Flamengo, né? Nação confia. Com a derrota para o Grêmio, nada mudou na tabela do Brasileirão. Seguimos em quarto lugar com 45 pontos. E aí, o papo agora é se o Gabigol vai ou não para o jogo contra o Penharol. O Tite vai mexer no time, isso já está claro. Mas a presença do Gabi está na boca da galera. Bora ficar de olho e acreditar, meus rubro-negros. Tamo juntos, sempre. Então, nação, quero saber a opinião de vocês. Será que o Carlinhos está preparado para ser titular do Mengão? A torcida está certa em criticar o jogador? Sim. Com certeza ele deve procurar outro clube. Flamengo agora é muito grande para ele. Ou não, ele já jogou bem, precisa de mais tempo? Deixa aí sua opinião sobre o Carlinhos, meus rubro-negros. Precisamos saber o que vocês acham. Mudando de assunto, agora vamos para a segunda notícia. O Tite resolveu dar aquela explicada básica sobre a ausência do Gabigol nos últimos jogos do Mengão. Segundo o professor, o Gabi não está em condições físicas ideais para ser titular no momento. Por isso tem ficado mais no banco. E mesmo com a derrota para o Grêmio lá em Porto Alegre, a galera não deixou de elogiar alguns jogadores, né? Deus Gonçalves mandou bem e fez o primeiro gol do mais querido. E no finzinho, quando tudo já parecia perdido, o Felipe Tereza, nossa joia da base, foi lá e marcou o segundo. Pelo menos isso. Depois do apito final, o Tite foi para a coletiva e falou sobre a derrota. E claro, o nome do Gabigol veio à tona. A galera está se perguntando por que o Gabi tem sido tão pouco usado. E o clima parece que não está dos melhores entre ele e o técnico, viu? Já rola até aquele burburinho de que se o Tite acabar saindo, o Gabi pode ter mais espaço no time. Abre aspas, Tite abre o jogo. Ele. Teve uma série de problemas físicos desde que eu cheguei. Os treinamentos e essa condição clínica talvez seja o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve pronto, oportunidade esteve. Ele entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Isso acaba prejudicando essa sequência, declarou Tite. Apesar de toda a confusão, tudo aponta que o Gabigol ainda pode ter uma nova chance no Flamengo. Tem grandes possibilidades de ele ser o titular no ataque na partida decisiva contra o Penharol, que é a volta das quartas de final da Libertadores. Vamos ver como essa novela vai desenrolar. Mas enquanto isso, tamo juntos, nação. Sempre apoiando o Mengão, independente da fase. Agora eu quero saber de vocês. E aí, meus rubro-negros? Será que o Tite está sendo verdadeiro na sua fala sobre Gabigol? Sim. Com certeza ele deu chances pra Gabigol, só que não deu resultado. Ou não? Ele tá dando estas desculpas porque as coisas estão ficando feias pra ele. E agora regou. Diga aí. Tô curioso pra saber o que vocês pensam. Agora vamos para a terceira notícia. Por essa ninguém esperava. A escalação do Mengão tá começando a clarear. E olha só. O Gabigol treinou entre os titulares, junto com o BH e o Plata, pra pegar o Penharol. No sábado, os rumores diziam que o Gabi nem ia vestir mais o manto. Mas do nada, a parada mudou no treino de hoje. Sobre o futuro dele. Bom, por enquanto, o homem tá no elenco do Tite. Ele ficou de fora contra o Grêmio pelo Brasileirão. Mas já pode aparecer no jogão decisivo da Libertadores. As notícias no sábado falavam que o clima tava pesado pra ele na Gávea e que ele nem seria mais relacionado. O Gabi acabou mesmo fora da lista contra o Penharol e o Grêmio. Mas hoje a coisa mudou. Segundo a jornalista Mônica Alves, do Coluna do Flamengo, o nosso Camisa 99 treinou entre os titulares nesse domingo, no treino comandado pelo Matheus Bache, auxiliar do Tite. E olha que a expectativa era que o Gabigol tivesse perdido espaço, como já falamos em outro vídeo. Mas na atividade de hoje, o Matheus Baqui surpreendeu geral, armando o time num 4-3-3 com de La Cruz e Pulgar no banco. A escalação esboçada foi Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta, Gabigol, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Ah, e vale lembrar que os principais jogadores como Arrascaeta, BH e Mais 10 ficaram no rio de olho no confronto decisivo contra o Penharol. Falando em contrato, o Gabi tá com vínculo até o fim do ano e, pelo visto, não vai renovar. Até o jornalista Vene Casagrande já confirmou que nenhum dos candidatos da eleição de dezembro planeja estender o contrato dele. Mas parece que o Gabi ainda vai ter uma última chance nesse jogão de volta contra o Penharol. Depois da derrota por 1x0 no primeiro jogo, a gente precisa ganhar por um gol pra levar pros pênaltis ou dois de diferença pra garantir a classificação direto nos 90 minutos. O jogo é na quinta-feira, lá no estádio campeão do Alciglo, em Montevideo. E se a eliminação vier, rola até um papo de que o Landin pode demitir o Tite. Vamos ver o que vem por aí, nação. Agora eu quero saber de vocês. E aí, meus rubro-negros, será que o Gabigol pode voltar a ser estrela do Mengão e fazer a diferença? Conta o Penharol. Sim, com certeza se ele entrar no jogo só. Vai depender dele? Ou não? Gabigol é ídolo, mas está sem condições de virar esta página e virar titular novamente. Diga aí, tô curioso pra saber o que vocês pensam. Agora confira a quarta notícia. Vamos trazer mais um pouco de indignação dos torcedores agora pra vocês. É nação. As coisas não estão boas pros jogadores do Mengão. O Alan e o Ayrton Lucas não escaparam das críticas da torcida depois do jogo contra o Grêmio, não. O Flamengo, com aquele time alternativo, acabou perdendo pro Imortal e a dupla levou um verdadeiro baile do ataque gremista. Logo no início, o Grêmio abriu o placar com um gol do Cristaldo, que aproveitou uma falha de marcação da nossa defesa. E como era de se esperar, a galera caiu em cima nas redes sociais. O Alan e o Ayrton Lucas foram os principais alvos da nação, apontados como os responsáveis pelo vacilo no lance. A torcida não perdoou e cobrou mais atenção defensiva, já que esse gol logo no início complicou as coisas pro Mengão. A crítica rolou solta, principalmente por conta dos erros defensivos que deixaram o Flamengo exposto. Nas redes, os torcedores não pouparam palavras, pedindo mais firmeza e concentração, principalmente nessa reta decisiva. Afinal, não dá pra ficar dando bobeira desse jeito, né, meus rubro-negros? Abre aspas. Flamengo perdido. Sinceramente, em três competições, não ganhará nada com o Tite e esses jogadores aí. Tudo meio desorientado, Ayrton Lucas. Alan é outro. São duas bombas, como são ruins. O Alan. Ayrton Lucas não conseguem marcar um anão, Kipe. Alan e Ayrton Lucas, dois bananas marcando o Soteldo. Soteldo viu Alan e Ayrton Lucas chegando pra marcar, e é óbvio que pensou, agora eu se consagro. Os patetas Alan e Ayrton Lucas tomando um baile do Soteldo. Vou voltar a assistir Rock in Rio, porque ver o Ayrton Lucas e Alan tomar baile do Soteldo tá acabando com minha saúde. Como é possível que quem tá errando é o pessoal do time principal? Alan, Ayrton e Alcaraz. Tamo juntos, sempre cobrando o melhor pro mais querido. Então nação, quero saber a opinião de vocês. Será que a bronca é justa, ou tão pegando pesado com os jogadores? Sim, com certeza levaram um baile do Soteldo. Ou não, com este time e o treinador ninguém joga bem. Deixa aí sua opinião sobre a atuação do Alan e do Ayrton Lucas, meus rubro-negros. Tô curioso pra saber o que vocês acham. Fique ligado pras próximas atualizações. É importante lembrar que sua opinião e seu comentário é valiosa pra nós. E também deixe aquele like e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar pra vocês outro vídeo na tela com mais notícias quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão pra vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um abraço pro Robson e deixe seu nome abaixo nos comentários. E por favor, marque um amigo flamenguista pra ver o vídeo. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.